Eu sou Virgínia Fontes e todo mês teremos um Encontro Impertinente, marcado aqui na TV Boitempo. Vamos falar sobre capitalismo, classes dominantes, luta de classes, sociedade, cultura e, é claro, sobre a realidade social e histórica brasileira e mundial, sempre à luz da teoria crítica marxista. Se inscreva no canal e nos diga aqui nos comentários que temas e questões você gostaria que fizessem parte dessas nossas conversas impertinentes. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri